E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês. Dessa vez tô vindo aqui na Best Buy pra mostrar o que tem na Black Friday desse ano de 2021. Iniciou a Black Friday às 5 da manhã, só que eu fui primeiro pro Walmart. Quem não viu o vídeo do Walmart, tô deixando aqui embaixo na descrição e no card que parece aqui em cima. Dá uma olhadinha se tem alguma coisa legal aqui que possa estar valendo a pena ainda. E pelo que eu vi já, não tem mais fila, sendo que eles fizeram um similar ao Walmart, também iniciando com várias promoções da Black Friday online. E hoje, dia 26, às 5 da manhã, eles iniciaram de forma física. Então dá uma olhadinha se tem alguma coisa ali que vale a pena, bora lá. Ah, importante, esqueci de falar. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e agora sim, bora ao vídeo. Ó, fila não tem pelo menos agora, mas aqui ó, tá os grades aqui de controlar o pessoal, né? Geralmente a fila aqui da Best Buy vai até lá naquela pontinha ou mais, dependendo das ofertas que eles tenham. Mas tá relax pra poder entrar, vamos ver se tem alguma coisa que vale a pena ainda. Começa aqui ó, deveria de 149 dólares, isso aqui é 32 polegadas. Assim como na Walmart, eles fizeram várias promoções de TV, tá? Mas eu não tô vendo nada que se destaque muito, ó. 449 dólares, uma TV da LG, 50 polegadas, 4K. Tem algumas outras várias aqui anteriormente, só que nada assim que... Que eu realmente acho que dá pra parar pra ficar mostrando pra vocês. Ver se tem alguma coisa que realmente vale muito a pena. Aqui é uma TV da Pioneer. E sabia que eles fabricavam TV também, 4K, 50 polegadas, 339. Ó, esse aqui tá um precinho legal. Esse aqui é o Fire Stick 4K. Que é o Fire Stick, que você já deve conhecer, né? Da Amazon. Ele tem o preço normal de 49 dólares. Tá agora 34 dólares e 99. 49 no... Na Amazon, tá? Aqui eles vendem a 54,99. Agora tá 34,99. Então, tá um preço legal. Aqui tem a versão sem ser a 4K. Tá sem preço. Mas imagina aí que esteja na casa dos... Sei lá, 29 talvez? Não, acho que menos que isso. Deve estar uns 19 dólares a normal. Já que a 4K tá 34,99. Ó, colocaram aqui. Mas a promoção tá sendo aquela... Tipo aquelas promoções de celular, tá? O produto já custa 299. Só que eles estão dando 50 dólares num cartão da Best Buy de bônus pra você. Então, o celular geralmente não tem promoção. O que eles fazem é compra casada. Vai ganhar desconto na hora de fazer um plano, por exemplo. Esses aqui são cabos HDMI. Aí... Eles saem pra 8K. 29 dólares. São preços bons. Ó, Chromecast. Chromecast. É 39 dólares. Esse aqui é a nova geração. Ah, esse aqui é já com TV. Por 39 dólares e 99. 4K já. É nova geração. Aqui tinha um que era o Fire Stick. Aí, ó. 4K. Nossa Senhora. Esse aqui tava muito barato. Tava 24 dólares e 99. Outro Fire Stick. Aqui é o Cube. Esse aqui o preço normal é em torno de 110 dólares. Eu sei porque esses dias atrás eu ia comprar um e desistir. Ele tá a 79 dólares e 99. Tô gostando bem mais da Black Friday aqui. Da Best Buy. Ó, outro Chromecast. Só que esse aqui é a versão 4K Ultra. 19 dólares e 99. E esse aqui é o Roku. E esse aqui é o Roku. A 39 dólares. O 4K Plus. Algo que tá muito bom o preço. Essa aqui, ó. Uma Soundbar. Modelo A430 da Samsung. Completinha. Por 129 dólares. Tá 150 dólares abaixo do preço normal. Então, essa sim, ó. Tá valendo muito a pena. Mesma coisa, tá. Play 5 e Xbox você não encontra na loja. Impossível. Infelizmente. Vamos esperar aí. Por mais alguns anos. Talvez normalize isso, né. Várias TVs aqui espalhadas. Nada que se destaque em preço. Cadeira Gamer. R$ 299,99. Não tá nem sequer na promoção, teoricamente. Esse aqui é um preço normal. E aí, esse aqui é um monitor. R$ 349 dólares. Esse aqui é de 27 polegadas. R$ 165. Da... MSI, será? Esse aqui. Acho que deve ser. E literalmente, não. Tô tentando espremer. Pra ver se a gente encontra mais umas coisas que valem muito a pena. Eu vi vários monitores ali que tem um preço praticamente normal. Que é um monitor Samsung. Tela curva de 27 polegadas. A R$ 199 dólares. Tá com R$ 90 dólares de desconto. Então, descontinho legal. Mais um monitor aqui é da Samsung Gamer. Tela com atualização de R$ 240. E aí? Samsung Odyssey. R$ 249 dólares. Tá R$ 150 dólares abaixo. Então, tá valendo a pena. Black Friday deal. Então, isso sim, tá valendo a pena. Se eu não tivesse comprado o meu, eu compraria esse aqui. Seria uma ótima opção. Aí, ó. Mais um tela curva. Só que esse aqui é menor. E não é um gamer, né? R$ 119 dólares, 24 polegadas. Bem baratinho, mas não é aquela coisa, não. E desculpa, aquela hora eu falei que achei que era MSI. Mas Ultra Gear é da LG. Tá aí, ó. A Nejo, tá isso do lado dos iPhones. Tá na promoção? Não, gente. iPhone não entra em promoção. Samsung não entra em promoção. Black Friday não é válida pra celular. É... Somente quando é venda casada, entendeu? É só uma forma de prender as pessoas a uma operadora. Você não vai encontrar celular com preço promocional, tá bom? Impressoras. R$ 109 dólares esse modelo aqui, ó. Tá aí. Deskjet, então é jato de tinta. Não é... Nem é laser. Isso aqui é uma impressora de corte. Tá R$ 58 dólares abaixo. Ó. R$ 169 dólares. Não sei se é boa ou não essa impressora. Deve ser diferenciada. Ó, mais uma Air Fryer, daquelas diferentes, né? Com telinha digital, curva. Da marca Ninja. R$ 169 dólares e 99. Tá com R$ 60 dólares de desconto. Tá bom, tá bom. Uma Air Fryer mais simplesinha aqui, ó. Isso aqui tá R$ 29 dólares. Tá com R$ 30 dólares de desconto. Então tá um preço legal. Mais simples, mais bem funcional. E com esse preço tá ótimo. Panela de pressão. Isso aqui elétrica. Tá grande. Tá R$ 80 dólares de desconto. Então tá show. R$ 39 dólares o preço que eles estão vendendo ela agora. Uma maquininha daquelas de fazer sucos. Processador, eu acho que se chama, né? R$ 99 dólares. R$ 60 dólares de desconto. Nutribullet. Não conheço essa marca. Ó, o liquidificador da marca Ninja. O mesmo que eu mostrei lá no Walmart. R$ 119 dólares. Aqui, não sei se é o mesmo exato. Mas, teoricamente, também é mais caro. Um item que tá valendo bem a pena, tá? Essa aqui é a Air Fryer que eu tenho lá em casa. Eu paguei nela R$ 179 dólares pela Amazon. E aí, ó. Tá R$ 129,99. Tá com R$ 50 dólares de desconto. Aí, ó. R$ 179,99 era antes. E é muito boa. Essa Air Fryer aqui vale cada centavo. Curte só. Aqui uma TV de 50 polegadas. 4K, R$ 379,00 da Insignia. Essa outra é de 70 polegadas. Tá por R$ 569 dólares. Já uma Samsungzinha pequena. R$ 40 polegadas só. Tá aí, ó. R$ 269 dólares. R$ 30 dólares só de desconto. Então, não é aquela coisa, né? Tá aí, ó. Mais um robozinho daqueles de limpeza pra casa. Esse aqui é fenomenal, gente. Um dos melhores investimentos que eu fiz no ano passado. Esse aqui é da marca Shark. Também vem com dispenser. Ele limpa a casa, automaticamente volta ali e descarrega a sujeira. E volta ali pra casa limpinho. Tá por R$ 299 dólares. Tá com R$ 250 dólares de desconto. Então, é um baita de um desconto sim. Esse aqui tá sendo bem viável, tá? Então, tá aí. Pra quem quiser, tem bastante ainda. Olha só. Como eles abrirem anteriormente. Antes, de forma antecipada pela internet. Reduz os preços, né? Esse outro aqui, ó. Da Shark. É mais viável. Esse que eu acho que é tipo o meu, ó. Ele tem um sensor em cima. É que ele cria um mapa da casa. E aí. R$ 499 dólares. Ele tá R$ 150 dólares abaixo. Esse outro aqui, ó. Um aspirador daqueles de mão. R$ 199 dólares. Tá R$ 100 dólares abaixo do preço normal. Curto isso aqui, ó. O Roomba. Que é uma das melhores marcas. Pelo menos é a pioneira, se não me engano. Ele tá com promoção na Black Friday. Nesse modelo aqui. Que é o E3 Plus. Por R$ 399. Já esse outro aqui. Não tá falando que é preço promocional. Esse aqui não tá no preço promocional. É o preço normal, tá? Ó. Esse aqui já tá R$ 349 dólares. R$ 99. Esse aqui não é um aspirador. Ele é o trequinho que passa pano na casa. R$ 349. O meu eu comprei que vem com as duas funções. O meu aspira e passa pano. Então foi um bom negócio. Aqui, ó. Uma Nespresso. Modelo Vertu. E vem com aquele trequinho ali que eu também tenho. Que eu não uso. Porque dá um trabalho pra limpar. Pra deixar o leite bem cremoso. R$ 194,96. Mais um aqui, ó. Esse é da marca Domeu, tá? Assim como eu, ele também tem um sensor em cima. E é excelente. Aí, ó. Tá com R$ 200 de desconto. R$ 399. Esse aqui é muito bom. Ele também vem com dispenser. Diferente do meu, que não veio dispenser. Aí. E, ó. Como eu falei, ele aspira e também passa o paninho. Ó, um Echo Show 8. Esse aqui tá barato mesmo. Esse aqui geralmente custa em torno de R$ 120, R$ 140 na internet. Esse aqui, ó. R$ 89,99. Ó, R$ 129 era o preço normal. Tem a versão branca e o do pretinho aqui. O mesmo preço. O Echo Dot, eu também tenho. Esse aqui em casa é muito bom. Me ajuda bastante. R$ 19,00, gente. Tá com R$ 20,00 de desconto. Tá bem barato mesmo. Esse aqui é algo que eu tô pensando até em levar hoje. Eu sei que não tô precisando, mas eu sou meio consumista. Aí, ó. Esse aqui é um Nex Hub. Com tela de 7, segunda geração. R$ 49,00. Tá com R$ 50,00 de desconto. Por isso, eu tô realmente pensando em levar esse aqui hoje comigo. Muitas promoções aqui, uns itens da Google. Muitas. Mas, nada assim que se destaca demais. É R$ 20,00, R$ 30,00 de desconto. Não deixa eu não estar tendo um computador. Pelo menos, fisicamente, eu não tô encontrando aqui nada na promoção, tá? Vou dar uma olhadinha ali se tem algo no outro setor. Mas online tinha. Computador gamer i5 com 8GB de RAM. Placa de vídeo 1650 Ti. E tava com R$ 499,00. Vou ver se tem alguma coisa aqui, fisicamente, pra poder mostrar pra vocês. Vamos ver se aqui é algum promoção. De Black Friday. É um kitzinho. Da SteelSeries. Nunca usei essa marca. Já me falaram que é muito boa. R$ 139,00. Isso aqui de completo tá com R$ 60,00 de desconto. Já um da Cursor. Um teclado, mouse e mousepad. Por R$ 99,00. R$ 50,00 de desconto. E já esse aqui é da Razer. Ele vem o fone, o mousepad e mais mouse. R$ 69,00. Tá com R$ 80,00 de desconto ali, ó. Então, tá um preço bom também. Isso tem na promoção, mas não é chega... Você tem aquela promoção de Black Friday, tá? Aqui, ó. Esse aqui é um laptop da... Um ROG. Aí, lindão. Ele vem com 16GB de RAM. Procedor i7. Placa de vídeo dele é uma 3050Ti. 512GB de SSD. E a tela é de 16 polegadas. Olha só que legal. Eles fizeram esse detalhe aqui nele. E o R$ 299,00. Ele tá R$ 150,00 abaixo do preço normal, tá? Então, por isso que eu tô dizendo que não é aquele descontão de Black Friday. Afinal de contas, descontinho bem pequeno. Olha só aqui, ó. HD externo de 5TB. Da Western Digital. R$ 89,00. Tá com R$ 90,00 de desconto. Então, tá bem viável. Esse aqui de 2TB. Também da Western. Por R$ 54,00. Tá com R$ 55,00 de desconto. Vale mais a pena pegar de 5TB, né? A gente tem mais um bom desconto, ó. Esse aqui é o Fire 7 Kids. Que é aquele pequenininho, né? Tela de 7 polegadas. Aí. Sendo vendido R$ 59,99. Tá com R$ 40,00 de desconto. Olha só. Aqui eles têm 2 laptops. Estão na promoção de Black Friday. Da marca Samsung. Curte. Que coisa linda isso aqui, gente. Esse aqui é um Galaxy Book Pro 360. Tela de 15.6 AMOLED. Ou seja, tela mesmo utilizada. Tecnologia mesmo utilizada em celular. Tá por R$ 999,00. Olha o processador que isso aqui tem, né? Olha, tá. Preço normal R$ 1.499,00. Então, ele tá R$ 500,00 abaixo. Só que qual a configuração dele? Isso que eu queria saber. Tem aqui algumas informações, mas nada de distinto, assim. Olha só. Processador, processador. Pelo menos isso, né? Tinha que falar, né? Já esse aqui do lado também tá com uma promoção legal. Também é promoção de Black Friday. R$ 599,00. Ele vem com uma tela de 13.3 polegada. Tela touch. Aí. Também da marca Samsung. Esse é o modelo Galaxy Book Flex 2A. Acho que é isso. Tela de QLED também. Aí é animal, né? Processador i5. Aqui tem mais informações. Aqui na tela vai ter mais informações pra nós, ó. Vamos ver aqui a configuração dele. Exata. Telinha de 13. Resolução de 1920x1080. 256 de SSD e 8 GB de RAM. Não é aquelas coisas, mas a tela dele vale muito, né? A qualidade da tela é fenomenal. R$ 599,00. Ele tá R$ 250,00 abaixo do preço normal. Olha só. O mouse bem baratinho. Da marca Logitech. M325. Tá por R$ 9,99. Tá com R$ 8,00 de desconto. Praticamente 50% de desconto. Tem Lenovo na promoção de Black Friday. Por exemplo, esse aqui, ó. Ele é um Yoga 7i2 e 1 tela de 15.6 touch. Telinha que você pode tocar aqui. 8 GB de RAM, 256 GB de SSD. Processador i5. R$ 649,00. Ele, o preço normal... Deixa eu ver se encontro aqui pra poder falar pra vocês se realmente vale a pena. Poxa, é sacanagem, né? Não tá falando preço normal aqui. Só dizendo que é uma promoção de Black Friday. R$ 649,99. Não falou nada, assim, de preço anterior. Só tô dizendo aqui, ó. Que ele, de caixa aberta, ele tem a R$ 772,00. Então, teoricamente, tá sendo uma promoção boa. Já que caixa aberta seria R$ 772,00 e ele é novo agora. Sem nunca ter aberto R$ 649,00. Tá sendo viável. Mas, então, é isso aí. Como vocês viram, hoje não teve tantas promoções como nos últimos anos. Mas, teve boas coisinhas. Eu achei bem melhor aqui a Black Friday da Best Buy do que a Dual Mart. Quero que vocês comentem aqui o que vocês deixaram. Preferiram a Dual Mart ou a aqui da Best Buy? É isso aí, valeu. Vou pra casa, tentar dar uma descansada e gravar mais conteúdo pra vocês. Tem que editar esse vídeo e ainda postar no ar hoje. Valeu, até mais. Tchau, tchau.